A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No caso da Fertagos, a parceria assinada em 1999 por um prazo de 11 anos, já derrapou 114 milhões face ao previsto. A empresa obteve a renovação automática da concessão até 2019 e sem concurso. Outro contrato também com o mesmo grupo de barraqueiro foi no metro sul do Tejo. Como o tráfego de passageiros foi apenas metade do que o contrato previa, a Fertagos recebeu mais de 80 milhões em compensações pagas pelos contribuintes. Já nas estradas, as parcerias vão custar este ano aos cofres públicos à volta de 1160 milhões. Só no caso da AENOR, do consórcio Motengil BES e da SCUT Interior Norte, do consórcio SONAI BCP, o Estado entrega à banca quase 600 milhões em compensações por atrasos ou chumbos ambientais. Na prática, o contribuinte paga três vezes para andar na SCUT. A primeira com as transferências do Estado para as estradas de Portugal, a segunda com a parcela do imposto sobre produtos petrolíferos que também vai para as estradas de Portugal e a terceira com as novas portagens que são agora cobradas. Nos hospitais, as parcerias existem desde 2001, mas passados 10 anos, apenas um dos 10 hospitais previstos está construído e mesmo esse já está sobre o local. O governo voltou a entregar aos grupos económicos a gestão hospitalar, mesmo depois do desastre da gestão privada no Amadora Sintra. O Hospital de Cascais vai para a Caixa Geral de Depósitos, os de Braga e Vila Franca de Xira para o Grupo Melo e o de Loures para o Grupo Espírito Santo. Tudo junto são mais de 8 mil milhões que iremos todos pagar. Estas parcerias público-privadas que arruinam o país não seriam possíveis se não tivéssemos os governantes público-privados, como estes dois. Ferreira do Amaral, que negociou a concessão com a Luz ao Ponte enquanto ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, hoje é quem manda na Luz ao Ponte. E Jorge Coelho, que ocupou idêntica pasta no governo de António Guterres, lidera agora a Mota em Gil. E como eles há dezenas de antigos ministros e secretários de Estado dos últimos 20 anos, estão sentados nos conselhos de administração dos bancos e construtoras, muitos à espera de vez para voltarem a fazer estes negócios no governo. Há uma crítica que por vezes afeta este governo, que é, segundo a qual, o governo é forte com os fracos e é fraco com os fortes. Isto, nomeadamente, porque cortou salários e pensões. E isto tem a ver muito com as parcerias público-privadas rodoviárias. A minha pergunta é esta. Quando o governo tem coragem para renunciar os contratos com as parcerias público-privadas nas estradas, que já se percebeu que isso aqui é um negócio ruinoso para o Estado e que custa cerca de 2 mil milhões por ano aos contribuídos. É assim, que como o senhor está a dizer, e muito bem, os quase 2.5 mil milhões de euros que nós temos de pagar por ano a mais, todos os anos durante mais de 20 anos, por obras por onde ninguém passa, porque não eram necessárias, tenham sido encomendadas pelo Partido Socialista, que é o mesmo que agora vem dizer que temos de as cortar. Mas por que é que não renuncia os contratos? Mas agora eu vou responder à sua pergunta. Mas nós estamos a renunciar. Não, não vai falar dos últimos cortes que foram anunciados de cerca de 1 mil milhões de euros que têm a ver não com uma renunciação direta dos contratos, mas com serviços que vão ficar por fazer. Mas não é assim. E já agora são 1 mil milhões, para as pessoas lá em casa perceberem, ao longo de 20 anos. Estamos a falar de uma poupança de 50 milhões por ano e não 1 mil milhões por ano. Dá-me licença. Quando nós falamos no valor que vamos ter de suportar durante muitos anos, fazemos uma conta que os economistas chamam de... Valor atual líquido. Atual valor atual líquido. Quer dizer, descontamos tudo ao preço. Vamos deixar o que é que é que é que é o preço. O valor atual é esse. Há ou não coragem política para renunciar estes contratos? E ao preço de hoje, nós reduzimos esses contratos, que valem, deixa-me dizer, que valem perto de 8 mil milhões de euros em cerca de mil milhões de euros. Eu só expliquei às pessoas, para as pessoas terem noção da diferença de esforços que são pedidos, neste caso, às empresas, 50 milhões por ano e depois são pedidos, por exemplo, aos funcionários para outros impensionistas. Mas não é assim mesmo. Deixe-me dizer, mas não é assim. Para termos uma noção exata dos valores. Mas não é assim. Mas então, vai fazer o quê, Sr. Primeiro-Ministro, para o preço de descontrato? Deixe-me então explicar. Acho que é importante para as pessoas saberem. Não é assim, porque nós previmos que, no mínimo, nesta altura, com as noticiações que já estão feitas, poder poupar no Estado, para o ano, em pagamentos aos concessionários, mais de 250 milhões de euros. Não é 50. No potencial do contrato. No próprio ano. Estes contratos são muito complexos. E eu tentarei explicar aos portugueses que nos estão a ouvir o que significam as suas perguntas. Quando estas obras foram encomendadas, elas têm um valor de execução física da obra, que tem de ser paga. E julgo que não passa pela cabeça a ninguém que o Estado diga agora que não vai pagar aquilo que contratou. Mas não há nenhum contrato que não seja renunciado. No essencial. No essencial. Porque foram bancos estrangeiros e internacionais que financiaram essas obras. No dia em que Portugal disseram que não paga esses empréstimos que obteve, era o mesmo que dissesse que não ia cumprir o memorando de entendimento ou o processo de acordo que fez com a Troika e deixa de ter financiamento. O Estado está de mãos atadas. Não estou a dizer que essas obras foram feitas e custam dinheiro. O senhor... O senhor... O senhor... Se a situação de emergência financeira do país foi o argumento utilizado para romper contratos, nomeadamente entre os funcionários públicos e o Estado, porque é que o Estado também não pode romper estes contratos com estes grupos económicos. O que é que isso significa, não é, com estes grupos económicos? Os concessionários que estão a gerir essas empresas é que têm rendimentos com elas. E os rendimentos que obtêm com elas advêm ou de obras futuras que vão fazer ou de contratos de partilha de risco desigual com o Estado hoje. O que é que isto significa? Significa que nós, na revisão destes contratos, vamos reequilibrar isso. Estamos a reequilibrar isto. Portanto, dizer que, simplesmente, estamos a dizer aos concessionários que não vão precisar de fazer tanta manutenção nas estradas, onde, de resto, eles iriam ter lucros especiais e, portanto, deixam de ter e as suas rentabilidades baixam. Além disso, nós teremos também de reequilibrar o risco entre o privado e o público. Que foi isso que o anterior governo não fez, fez o inversão. O que fez foi garantir a estes grupos uma renda fixa, qualquer que fosse a eventualidade de haver mais tráfego ou menos tráfego a passar, por exemplo, por essas PPPs roto-viárias. Ora, assim não é difícil encontrar privados interessados em fazer as obras. Se o risco estiver todo do lado dos contribuintes e do Estado, toda a gente aceita fazer as obras. É isso que nós estamos a reequilibrar. É justamente o argumento para que estes contratos sejam renovciados. Mas é isso que eu lhe estou a dizer que se está a fazer. E quando é que vamos ter resultados substanciais? Ai, vamos ter resultados. Dessa negociação? Para o ano, acabei já de dizer, para o ano, nós teremos muito menos encargos na casa das várias centenas de milhões de euros com esses contratos. Os tais 250 milhões. Pelo menos esses, mas serão mais... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL